Essa música pra mim é especial, quem tem o meu nessa música? Composição, barista Taz e artes barólicas. É você que me conduz, minha guerra, minha paz, o abrigo da alma e a coragem que faz nosso sonho se realizar. Vamos lutar, o amor é a fonte do nosso poder acreditar que um novo dia vai amanhecer, recriando a luz do sol só pra luz aquecer. A CIDADE NO BRASIL